Havia uma criança no Nordeste, próxima a Recife, que também tinha o sonho de deixar de puxar carro e ter um carro de fricção. Eu também tenho um sonho. Acredito que você também tem o seu sonho. Talvez alguns de vocês queiram ser astronauta e outros talvez tocar flauta. E aí eu tenho um sonho de que a igreja onde eu reunia deixasse de ser chamada como uma seita e ser uma igreja escondida, mas que mostrasse a identidade própria do que era que nós vivíamos como igreja. Claro, naquela época tínhamos pouco, como hoje, recursos, mas aí a gente aprendeu uma lição chamada de ser fiel no pouco. Começamos então a, entramos até no Orkut, na época em que era pecado ter Orkut, e criamos lá uma senha para a igreja, para alcançar os jovens que estavam lá. Também, a gente tentou criar um site, mas era muito complicado. Tinha que aprender HTML e outros códigos. Então decidimos usar o Blogspot, que era grátis, e conseguimos maquiar ele para parecer um pouco como que um site, porque nós tínhamos um grande sonho, e geralmente os sonhos são muito maiores do que o que nós temos. Mas nós tínhamos aprendido a fazer uso do que nós tínhamos, a ser fiel no pouco. E, a partir daí, a gente conseguiu mostrar a alegria que nós vivíamos em Recife, junto com os irmãos, representar nossas reuniões com as fotos, e muitos irmãos da nossa localidade tinham desejo de ver o pós-evento. E para nós isso criou vínculo entre os irmãos e os irmãos ao redor, para conhecer quem nós éramos. E, claro, que as pessoas, então, antes de vir reunir conosco, elas já sabiam e já tinham um pouco de sabor de quem nós éramos. Um ano atrás, finalmente conseguimos ter um site oficial, com cara de site. E, aí, eu gostaria de apresentar a vocês o site da igreja em Recife. E, como nós temos poucos recursos, nós decidimos que ele seria um cartão de visita para acesso às nossas redes sociais. O site seria, então, a porta de entrada onde as pessoas iriam nos conhecer. Então, ele é simples, aparência minimalista que nós escolhemos. E, em seguida, se você clicar lá no menu, você vai para uma segunda tela que vai falar quem nós somos. A igreja em Recife quer fazer diferença na sua vida e na nossa comunidade e no mundo. E, nossa missão, então, é resgatar, edificar, aperfeiçoar e enviar pessoas para promover o reino de Deus em todos os lugares. Em seguida, vou deixar depois, vou deixar apenas a curiosidade para vocês, então, entrarem em nosso site. O que é que as pessoas vão encontrar? Um lugar para você se encaixar e sua família vai gostar. E, aí, nós falamos um pouco do trabalho que nós fazemos com as famílias e que também somos uma igreja aberta para receber todas as pessoas. Do jeito que elas estão, elas serão bem recebidas. E que nós amamos pessoas. E, aí, tá, não importa o que você viverá conosco. Não importa quem você é ou de onde vem, sempre será recebido aqui. E, aí, descrevemos o que vai acontecer durante a semana, as pequenas reuniões que temos nas casas, onde nós acreditamos que é uma maneira excelente para cuidar e edificar e solidificar os irmãos da igreja. E o que acontece nessas reuniões, o ambiente descontraído. Como, também, aos domingos, o que as pessoas vão encontrar? Um louvor congregacional, onde as pessoas têm liberdade de expressar sua fé, dar testemunho e, no final de uma palavra preciosa, as pessoas podem sentar em grupo e compartilhar experiências para ser edificada. E concluir com o almoço, já que todos os domingos nós almoçamos no local de reunião da igreja em Recife. E, aí, nossa comunhão se estende, às vezes, até as sete horas da noite. E tudo isso está descrito para que as pessoas que possam ver, possam vir reunir conosco. E, a ideia e o sonho que nós tínhamos de criar a nossa identidade, para que as pessoas não dissessem que nós somos o que não somos. Então, nós usamos esse site, usamos essa mídia, para afirmar a nossa identidade e a nossa natureza. Nós somos igreja e amamos ser e viver igreja. E, também temos o nosso canal do YouTube. Se vocês verem os primeiros vídeos que nós criamos, vocês vão ver quão tosco eles eram, mas faziam parte do nosso sonho. De usar uma daquelas máquinas fotográficas, que foi apresentada nas palestras anteriores, para fotografar e fazer filmes. E passávamos, como que, 15 dias para poder editar um vídeo no Movie Maker, para produzir e mostrar para os irmãos e ter aquela alegria do que nós havíamos vivenciado. Se vocês verem aqui, então, temos os vídeos mais recentes, como retrospectiva, as mensagens que são liberadas nos domingos de manhã, que são colocadas ao vivo em nosso canal do YouTube. Há algumas séries, o Papo Digital, que eu vou falar alguma coisa depois. E tem um vídeo recente que nós criamos, que pudesse representar a gente, que é chamado Dingo. Como surgiu essa ideia? Eu estava no meu quarto, com minha esposa e minha filha, e a gente estava assistindo um dos youtubers, um youtuber, um vídeo, e nesses comerciais passou um comercial da Cielo, que acho que alguns de vocês viram. Que tem um Drácula, que tem uma bruxa, e outras pessoas mais dançando. Por favor, não se escandalize. Mas isso me criou a inspiração de que a gente poderia criar algo que pudesse representar a igreja em Recife. Liguei para um irmão, que é músico, irmão de Lídia, que serve aqui, e falei para ele, assim, se a gente pudesse criar um Dingo, que apresentasse a igreja em Recife, para a gente lançar na última reunião do ano, da igreja, na noite da virada, e que pudesse ser uma coisa simples, mas fosse uma música chiclete, para ficar entre nós, ou entre os irmãos da igreja em Recife. E aí ele topou a ideia, desenterrou o talento dele, ligou para um outro irmão lá de Natal, o irmão criou a trilha, Lídia ia lá para Recife, passar as férias, aproveitamos a ida dela para nos dar algumas aulas de canto, já que somos terríveis. Ficamos lá numa sala de criança, e ela deu aula de canto, nós pegamos nossos celulares lá, e gravamos o áudio, gravamos ela cantando também, vocês vão ouvir a voz dela já já, e usamos colchões, que as crianças dormem lá, quando terminar a reunião, os colchões fedidos e com ácaros, envolvimos os irmãos, que estavam cantando para abafar o som, e criamos nosso estúdio. E saímos pela cidade, fazendo algumas gravações, e aproveitando o viver dos irmãos, para representar o que nós somos, amamos ser igreja. E aí então vamos assistir o vídeo, e vocês verem, ser fiel no pouco, menos pode ser mais. Tem um pequeno delay, e nós vamos... No convívio familiar, social e de reunião, o amor é nossa marca, e servir com o coração. Nós amamos ser igreja, vem lutar pra você também, Nós amamos ser igreja, viver você também, Nós amamos ser igreja, vem lutar pra você também, Nós amamos ser igreja, viver você também, Jesus Cristo é o Senhor Nós amamos ser igreja A serviço do amor Jesus Cristo é o Senhor Nós amamos ser igreja A serviço do amor Vem viver Vem viver Vem viver Você também Vem viver Vem viver Você também Vem viver Vem viver Vem viver Você também Vem viver Vem viver Vem viver Você Também O princípio de fiel no pouco Outros vídeos que vocês podem ver Tem o Papo Digital Onde tem esses rostos amarelos E a gente começou na verdade com André Oliveira E partiu também da comunhão Talvez ele não saiba Mas na última conferência de setembro Ele me encontrou no corredor e falou assim Nós precisamos sentar para conversar, ter ideias E aí lá em Recife surgiu essa ideia De fazer o Papo Digital Onde a gente pudesse fazer um hangout No canal do Youtube, muito simples, sem nenhum custo Onde a gente pudesse conversar Sobre esse contexto atual E nosso primeiro Papo Digital Foi então falando sobre os conflitos de gerações Que vocês podem checar em nosso site Depois sobre tecnologia e igreja E a partir daí foi criando um network Contratamos irmãos de Mossoró, outros irmãos de Brasília Que faz parte do Vuzescrevi Conseguimos falar com uma igreja lá em Recife Chamada Ponte Outro da igreja em João Pessoa Uma igreja lá chamada Cidade Viva Conseguimos por fim até de uma outra igreja Que foi recentemente lançada aqui no Brasil Mas ele pediu Ficar oculto Aqui de São Paulo E o interessante foi Eu particularmente O quanto eu aprendi nessas conversas com eles As ideias que eles falaram As experiências que eles estão tendo No uso de tecnologia Das redes sociais a favor do reino E propagar essas boas novas Vocês vão encontrar também A cada domingo nós liberamos a mensagem Criamos ao vivo lá Vocês podem ver também Esses bonequinhos aqui Faz parte do papo legal Que são as reuniões de jovens Que nós preparamos Vinhetas para ser lançadas para os irmãos Durante a semana Colocamos também no Instagram Algumas mensagens Usamos também o WhatsApp Para que os jovens fiquem inteirados Do que vai ser falado Passamos a fazer mensagens Por série Inclusive aproveitamos a mensagem de Miguel Chamada Apatia E desenvolvemos o livro em quatro mensagens Para mim foi Eu que liberei as mensagens Para mim teve algumas que foi Rasgar o meu coração Para abrir Revelar coisas minhas, pessoais E Para mim a experiência foi muito boa E para eles também Vocês podem acessar Isso aí Uma outra Uma outra página que nós temos aqui Vocês vão ver que Tem Vídeos aqui De eventos que nós fizemos Da tenda de oração Que aproveitamos lá o Enem Para orar A retrospectiva Nós sempre procuramos fazer A retrospectiva Da igreja em Recife Por que fazer isso? Nós naturalmente somos muito negativos E as vezes a gente chega no final do ano E tem aquela sensação De que não aconteceu nada na igreja De que a igreja está muito desestimulada Que os irmãos estão frios Indiferentes Que ninguém busca o Senhor Ninguém quer nada com o Senhor E as vezes a gente entra naquela Depressão de Elias De ir para a caverna E achar que só você busca o Senhor E que ninguém mais está buscando o Senhor Então essas retrospectivas Elas fazem lembrar Trazer à memória As coisas que podem trazer esperança Então para a igreja se tornar algo salutar De relembrar O nosso viver O quem nós somos Firmar a nossa identidade E não deixar pessoas que estejam em crise Como Elias Ou pessoas negativas Que falem e ditem a nossa história Nós temos uma história registrada E então aqui Alguns outros eventos Que nós acolhemos O Nobec Que é uma instituição Lá em Recife Que trabalha com Crianças Evangelizadores de crianças E até eles Nos chamaram a atenção Porque a gente falava assim De cuidar de crianças E eles falaram Cuidar de crianças É babá Qualquer pessoa Você dá uma sua criança Ele cuida Nós somos Evangelizadores de crianças E a partir daí A gente mudou Nosso discurso E agora falamos de evangelizadores De crianças E Nós também temos um sonho Um sonho de ter um grande estúdio De poder fazer Vídeos para crianças Para que as nossas crianças Chegassem nas salinhas E tivessem vídeos excelentes Mas Nós somos uma igreja pobre Uma igreja com poucos recursos Mas com sonho Nós temos um sonho E Aprendemos a lição De ser fiel no pouco E de que menos É mais E por acaso Um dia desses Eu estava sentado Com minha filha No quarto E estava Lendo Uma historinha da bíblia E aproveitei Para pegar o meu celular E gravar A contação de história Que eu estava interagindo com ela Estava contando E ela estava correspondendo E depois Dessa gravação Eu falei com três irmãs Gil Ruth E Só tenho cinco minutos Vou correr atrás E uma outra irmã E fizemos então Um vídeo Que Vocês poderão ver Agora Nascimento de Jesus Muitos anos depois Quando os romanos Haviam dominado os israelitas Uma mulher chamada Maria Noiva de um homem Chamado José Então recebeu a visita De um anjo E o anjo disse Que ela ia ganhar Uma Um bebê Jesus Isso mesmo Um bebê Jesus Maria ficou assustada Mas aceitou Sem reclamar Na época do nascimento Do bebê Jesus José e Maria Tiveram de pegar Um avião Não Papazinho É um donkey Isso Um donkey Que em português Quer dizer Um joitinho Para ir até Belém Por ordem dos governantes Todos precisavam ir à cidade Onde nasceram E essa era a cidade de José Mas quando José e Maria Chegaram Descobriram que Todas as pousadas Estavam lotadas E aí eles decidiram Ir para um parque Não 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 Estábulo Yes E aí Eles foram para o estábulo Porque o homem bondoso Disse que eles poderiam Passar a noite Em seu galpão Onde havia uma manjedoura E foi lá Cercado de animais Aí a Maria Colocou o nome De Jesus E aí nasceu O lindo bebê Sim Com pouco É possível fazer muito Ser fiel No pouco E então Nós temos O nosso Instagram Também Lá onde a gente Tem interagido Com muitos jovens E muitas pessoas De fora E temos aprendido Muitas lições Com o Instagram O Instagram Como todas as redes sociais Você precisa Interagir com as pessoas Não basta apenas Você ser uma igreja E você estar ali Esperando que todas as pessoas Venham para você Ser aquele amigo chato Que se acha o melhor de todos Que todos têm que falar comigo Se você não interage Com as pessoas Você também Não vai Ter amizade Ou então Aquele amigo Que quer apenas Ter um número De seguidores Onde tem um número De seguidores E segue poucas pessoas E que usa De má fé Mesmo sendo crente Mas você vai lá Segue a pessoa Quando segue Você tira Deixa de seguir Para que o seu número Fique lá em cima E aí nós adotamos O princípio De ser crente Também Em todos os aspectos Do Instagram Também E aprendemos Uma lição Também Que não basta Apenas ter número Não basta Apenas ter uma igreja Que tenha muitos irmãos Mas que termina A reunião Todos vão embora Para a sua casa Falta engajamento E aí no Instagram Nós estamos lutando Correndo atrás agora Para criar engajamento Entre as pessoas Para que as pessoas Se comuniquem E expressem Seus sentimentos Também em nossas redes sociais E aí nós temos usado Alguns de vocês Talvez já conheçam Teu nome Que é uma postagem Diária Cinco vezes por semana Em que nós usamos Representações Nossas Experiências nossas De reuniões Para colocar Teu nome salva Teu nome cura Relacionada ao nome Do Senhor Jesus Em algumas situações Também colocamos avisos Mas evitamos Para que não seja Um quadro de avisos Essa outra aqui De bem-vindos Nós usamos plaquinhas Para receber Os irmãos As pessoas Nas ruas Também com placas De bem-vindos E também oferecemos Bombons para as pessoas Que entram Nas nossas reuniões E um cartão Com bombom Para os visitantes De primeira vez Seguindo Nós temos o Luau Que aconteceu lá em Recife E as outras chamadas Que fizemos também Para o Papo Digital Por fim Nós tínhamos um sonho O nosso sonho Era colocar Todo esse material Disponível Para qualquer pessoa Que usasse As artes De nossas camisas As artes Que usamos Para as reuniões De jovens E adolescentes Todo nosso material Nós tínhamos o sonho De colocar À disposição Para quem quisesse usar Assim como Nós tínhamos sido servidos Por pessoas Por pessoas tão generosas Que tem disponibilizado Aplicativos Nas redes sociais Para a gente Editar os nossos vídeos Como nossas artes Como PixArt E tantos outros Que temos sido beneficiados Pela generosidade De pessoas Que dedicam tempo E nos dão materiais Nós também tomamos Esse sentimento cristão De melhor dar Do que receber E o nosso sentimento Então não foi criar Uma igreja nova Por favor Não se escandalize Mas criar um site Chamado Igreja Aberta Onde abrimos Todos os nossos materiais Para quem quer usar Porque nós acreditamos Que quem vai usar Esse material São pessoas que querem Edificar A igreja Do Senhor Edificar o corpo de Cristo É a mesma visão Que nós temos Por isso nós também Acreditamos que dar É melhor que receber E você nem precisa Citar a fonte E dizer que foi A igreja em Recife Que deu Pode usar esse material E usar Como uso seu É uso comum Assim como aquele Que nos deu seu filho Gratuitamente Para sempre Pode usar todos os materiais E aqui então Tem os nossos materiais A apatia Que foi o período Das reuniões de jovens Detox Eu mereço Seja positivo Próximos de Deus Publica e vida E as artes Que nós temos também E Isso é o que nós produzimos Que está à disposição Todos nós temos um sonho Eu tenho o meu sonho Você também tem o seu sonho Havia uma criança No Nordeste Próximo de Recife Que estava cansada E queria mudar Não queria mais puxar O carrinho Pela mão Ela desejava e sonhava Um carro De fricção Mas isso Era muito Para ela Porque Ela nasceu Na família muito pobre De poucos recursos Vocês também Têm sonhos E quando vocês olham Para a situação De vocês Vocês percebem Que é muito difícil Tem poucos recursos Para vocês usarem As redes sociais A favor do reino Essa criança Lá do Nordeste Ela aprendeu Que com pouco Era possível Fazer muito E o sonho dela Mesmo sendo Tão difícil Já que a família Dela era muito pobre Steve Jobs Uma vez falou Que tecnologia É conectar Conectar pessoas Conectar ideias Conectar sonhos Com a sua realidade E essa criança Então Aprendeu a Conectar A ligar O sonho dela O grande sonho dela Com a realidade dela Escassa Era uma criança Em que De seis irmãos Com poucos recursos Para vocês terem uma ideia Ela tinha direito De tomar refrigerante Quando estava doente Porque Os pais acreditavam Que estaria estimulando O apetite dela Então Mesmo Com esse sonho Ela tinha um grande sonho De ter um carro de fricção E contagiou toda a família Seu pai Com muito esforço Então comprou um carro Para essa criança Naquela manhã Ela acordou E o carro estava Debaixo da sua cama Ela saiu feliz da vida Tinha ganhado Um carro Mas não era um carro De fricção Mesmo assim Não impediu De abafar o sonho dela Ela não xingou O pai dela Ela não reclamou Da situação financeira Da família Da escassez Em que vivia Mas essa gratidão No coração dela Gerou Estímulo e força Para ela realizar O sonho dela De tornar-se Realidade Essa criança Também aprendeu Que com pouco É possível fazer muito Mesmo que você Tenha poucos recursos Você que está Sentado aqui Você também pode Fazer muito Deus tem colocado Poucas coisas Para você Um princípio Que essa criança Aprendeu Foi ser fiel No pouco E quem sabe No muito Seria colocado Essa criança Permaneceu com seu sonho E insistiu Em sonhar Em ter um carro De fricção Mesmo tendo Poucos recursos E ela então Procurou usar O que ela tinha Para Realizar seu sonho Não apenas isso Ela conseguiu Concluir seu sonho Mas ela conseguiu Também inspirar Muitos adultos Eu particularmente Sou muito inspirado Com essa história Dessa criança Que com pouco Aprendeu a fazer Muito Muita Muita Coisa E aí Ela pegou Essa liga E tentou Realizar o seu sonho Mesmo que não fosse Aquele carro de fricção Que ela tanto sonhava Mas ele parecia Com um carro de fricção Ele tinha um certo efeito De carro de fricção E isso para ela Já era suficiente Realizar Esse sonho dela E por fim Ela Usando aquelas ligas Que ela tinha Mesmo que não fosse Um carro de fricção Tão real Mas ele pelo menos Demonstrava Alguns movimentos De um carro de fricção Que a deixou Muito feliz Muito obrigado Obrigado Obrigado.